É claro que a gente sabe o quanto é difícil lançar um filme em um nível de perfeição. A seleção dos atores para os filmes do Harry Potter deve ter sido um desafio extremamente difícil. Mas você não clicou nesse vídeo para ouvir desculpas, certo? Você veio para saber cada detalhe sobre os estudantes da casa Grifinória. Vamos falar sobre a cicatriz do Harry que muda de lugar e a confusão com os irmãos Weasley. Mais divertido ainda é discutir sobre a melhor casa de Hogwarts. Vamos até falar da Lavender Brown, e você não acredita o quanto ela mudou ao longo dos filmes. Se liga nessa! Ronald Weasley é um amigo sem igual cuja coragem se expandiu a cada livro. E o ator Rupert Grint também cresceu. Grint foi a escolha perfeita para o elenco inicial por causa de seus cabelos ruivos e sardas naturais. Ele estava destinado a ser um Weasley. J.K. Rowling descreve Ron como alto para sua idade, com mãos e pés grandes. Claro, isso parece um pouco caricato, mas veja como isso é descritivo. Grint mede 1,72, então não é exatamente alto. À medida que foi envelhecendo, ele também ganhou mais músculos, mas isso não fez muita diferença. Ainda assim, ele não era exatamente Ron Weasley o suficiente. Na verdade, ninguém sabia como essas crianças seriam quando crescessem. Escolher um ator infantil para crescer nesses papéis sempre foi um tiro no escuro. Além disso, é difícil definir as características mais selvagens de um Weasley. O porte e a quantidade de sardas variam, mas no geral, parece que deu bem certo. Ok, queríamos manter essa lista focada nos grifinórios do ano de Harry. Mas, sério, não dá para evitar falar dos gêmeos Weasley. Bem, também não podemos deixar de falar sobre Jeannie, mas isso vai ser mais para frente. Esses dois Weasleys malucos e incríveis precisam de seus próprios holofotes, especialmente considerando o quão difícil é conseguir gêmeos para um papel. James e Oliver Phelps se encaixam melhor na descrição de Ron Weasley do que em Fred e George. Acontece que os gêmeos eram um pouco baixos para a idade deles e um pouco mais encorpados. Achamos que eles poderiam se parecer um pouco mais com a mãe do que com o pai, os gêmeos Phelps. Os gêmeos conseguiram esse papel porque, bem, eles eram bons demais para deixar passar. Eles se encaixam na personalidade tão perfeitamente que não nos importamos com os cabelos tingidos de laranja. Eles também são idênticos, o que é mais raro ainda. Ah, eles também deveriam ser os mais sardentos da família. Mas tudo bem, vamos deixar essa passar só hoje. Honestamente, é difícil julgar Jeannie por sua aparência nos filmes, comparada à dos livros. Principalmente porque quase nunca vemos Jeannie nos filmes. Ok, ok. Então falar disso é meio que uma mancada. Mas mesmo assim, vamos seguir. Jeannie deveria ser enérgica e animada com os amigos, mas na verdade nunca vemos isso. Nos filmes, só a vemos ao redor de Harry e ela se mostra tímida como a própria personagem. Os livros descrevem Jeannie como tendo sardas e cabelos vermelhos vivos e flamejantes. Bom, ela definitivamente não tem aquele rosto cheio de sardas. Mesmo com uma lista tão vasta de atores querendo papéis para os Weasleys, os cineastas parecem não ter se importado com isso. Seu cabelo também é mais suave do que as imagens flamejantes vívidas que Rowling nos mostra. Parece que ela não é muito Jeannie, mas lembra como Wright se saiu no papel? Se você olhar para toda a família Weasley como uma decisão de elenco, é perfeito. Eles se parecem uma família de verdade e isso é uma conquista. Se você é um americano no Reino Unido, provavelmente não sabe muito sobre o início de Dean Thomas. Dean é apenas uma nota de rodapé em A Pedra Filosofal. De fato, a impressão americana do primeiro livro descreve Dean Thomas como um londrino negro. Foi o único detalhe real que tivemos no início, mas o diretor Chris Columbus levou isso a sério na escolha do elenco. Dean tinha muito mais detalhes sobre seu personagem nos rascunhos do primeiro livro também. É claro que nem tudo chega ao rascunho final, e a história de fundo de Dean acabou sendo cortada em partes. O melhor que podemos dizer é que o ator Alfred Enoch é exatamente como devemos imaginar Dean Thomas. Enoch trouxe muito sobre a vida de Dean através das suas expressões faciais e pequenas cenas. Acontece que Dean perdeu o pai ainda jovem, e não tinha como provar sua verdadeira linhagem de bruxo. Ele também perdeu o sétimo ano, e isso só é dito nos livros. Mas no filme, Enoch nos ajuda com esses pequenos detalhes. Seamus Finnegan sempre será lembrado por duas coisas. Seu forte sotaque ilandês e sua capacidade de fazer fogo acidentalmente. Essa foi uma piada do primeiro filme que nunca foi esquecida. Apesar disso, Seamus tem se mostrado bem capaz após aquele começo desastrado. Mas você está aqui por causa do Finnegan, certo? Então vamos lá. Devon Murray tinha algo especial quando foi escolhido para o papel. Ele tinha aquele sotaque ilandês perfeito que a equipe procurava na época. Só tinha um problema. Seu cabelo preto que não mudaria de cor. Foi uma das maiores mudanças em um personagem da Grifinória. Porque o cabelo de Seamus é na verdade um loiro cor de areia. Eles só ficaram com Murray porque ninguém era mais irlandês do que ele. Deve ter sido difícil ser criticado nos filmes posteriores. Mas Murray finalmente fez por merecer essa fama. Por outro lado, um detalhe que eles mandaram bem foi seu papel na armada de Dumbledore durante o seu sétimo ano. Eles fizeram com que o rosto dele ficasse mais inchado a cada contato com os irmãos Carol. Algo que ficou muito bem feito. Finalmente, o garoto que sobreviveu será criticado. Isso parece maldoso da nossa parte? Devemos evitar parafrasear Voldemort, certo? Não queremos dar uma má impressão. Isso é uma ótima ideia! Vimos muitas coisas que Harry fez, mas não discutimos a aparência dele com tanta frequência. E não, não vamos falar sobre o fato de confundirem ele com Elijah Wood. Ah, brincadeira. Só queremos lançar uma referência de Bojack nesse vídeo. A verdade é que Daniel Radcliffe foi uma excelente escolha para o papel. Ainda assim, ele teve problemas para ajustar alguns detalhes mais delicados do personagem. Sua altura era certa para Harry. E seu estilo de cabelo era perfeito durante os primeiros filmes. O problema é que as coisas mudaram ao longo do tempo. Cada novo diretor decidia mudar o local da cicatriz de raio. E além disso, Harry acabou nunca tendo os olhos verdes, como sugerido no livro. A equipe cogitou fazer mais testes, mas acabaram não rolando. Calma! Antes que você diga, sabemos que as duas gêmeas Patil não estão na Grifinória. Bom, pelo menos é o que os livros trazem. Parvati Patil é a irmã que realmente pertence à casa Grifinória. Foi Padma Patil que foi colocada na casa errada no filme. Então, já que elas são gêmeas idênticas, vamos falar sobre as duas aqui. Na verdade, os papéis foram para as duas atrizes que nem eram parentes. Chevali Chowdhury foi selecionada para interpretar Parvati a partir do quarto filme. E Avsan Azad foi escolhida para interpretar sua irmã gêmea Padma. Daí o porquê as duas gêmeas não seriam idênticas nos filmes. Fora isso, as duas atrizes se encaixam bem nas descrições dos personagens. As gêmeas Patil são descritas como tendo longos cabelos negros. E Parvati usa seus cabelos trançados. Dean também afirma que ela é a garota mais bonita do ano em que estão. Mas não vamos dar nossa opinião sobre isso para evitar polêmica. É melhor que vocês aí de casa decidam. Eis que Rowling diz que Neville se parece com a mãe dele em vários aspectos. 1. Ele tem um rosto redondo. Confere. 2. Ele é um pouco gordinho. Confere. E claro, ele é loiro. Ah, peraí. Como assim? Neville deveria ter cabelos loiros? Essa é uma grande diferença entre os personagens e o ator Matthew Lewis. Oh Deus, lá vamos nós. Todas essas diferenças nos deixam desapontados. Mas Matthew Lewis acabou se saindo muito bem no papel. Tudo fora o cabelo era perfeito nos filmes. E ele se encaixou no papel melhor do que esperava. E estávamos ficando preocupados com ele até que sua aparência mudou em 2010. Foi então que Matthew Lewis e Neville Longbottom deixaram de ser a mesma pessoa aos olhos dos fãs de todo o mundo. Precisamos mesmo falar disso? Você já sabe que a puberdade foi muito gentil com Matthew Lewis. Mas esse não é o caso de Neville. Claro, Neville cresceu como pessoa, mas nenhuma grande mudança em sua aparência aconteceu. Três atrizes diferentes fizeram o papel de Lavender Brown nos filmes. E somente no sexto filme que Jesse Cave se consolidou. É o seguinte. No segundo e terceiro filmes, duas atrizes negras diferentes receberam o papel de Lavender Brown. Como uma personagem coadjuvante de pouco destaque. Mudar a cor de pele da personagem nos próximos filmes trouxe várias acusações. Sim, isso pegou mal. Tornou-se um problema porque não há descrição física dela nos livros. Então poderia ser qualquer pessoa que o diretor quisesse naquele momento. Foi também isso que criou a maior parte do problema. Nos filmes, a equipe costumava dar nomes a todos os personagens. Mesmo os coadjuvantes para facilitar a direção de palco. Em vez de chamá-la de aluna número 3 ou algo do tipo, chamaram-na de Lavender Brown. Os dois primeiros filmes foram feitos antes do lançamento do sexto livro. E os cineastas não tinham ideia de que a personagem conseguiria uma participação com falas. Emma Watson é Hermione Granger. As duas estarão ligadas até o fim dos tempos. Não podemos deixar de assistir a cena em As Vantagens de Ser Invisível. E nos perguntar porque ela não estava estudando na biblioteca. É esse o nível em que o Watson está amarrado a este papel agora. Porém, existem diferenças consideráveis entre a senhorita Watson e a senhorita Granger. O primeiro filme é o mais próximo que chegamos a uma representação fiel. Hermione tinha cabelos armados e dentes grandes. E Emma Watson até memorizou todas as falas dela. As coisas mudaram gradualmente depois disso. Porém, por uma boa razão. Havia uma motivação para mudar o personagem à medida que ela crescia e amadurecia. Por exemplo, Amy Poehler mudou de personagem em Confusões de Leslie com o passar dos anos. A mesma coisa aconteceu aqui. A personagem estava ficando mais confiante e a atriz queria mostrar isso. Sem mencionar que eles nunca conseguiram que os dentes falsos funcionassem bem. Porque criavam dificuldade para falar e acabavam parecendo caricatos. Ufa! Foi uma longa lista. E acho que conseguimos não ser extremamente críticos aqui. O que você achou? Esquecemos de algum dos seus grifinórias favoritos? Diz pra gente nos comentários. Deixe também seu like e se inscreva para ser mais um ligadão e receber notificações diariamente. Obrigado por assistir e até a próxima!